Eu simplesmente já era criativa, isso só me abriu mais a mente para que eu saiba como e o que fazer no meu futuro. Gostei muito do PROV, espero que muita gente goste, porque estar aqui é uma emoção única. Simplesmente a gente está a me ajudar muito a conhecer quem eu sou realmente, o que é que eu quero ser no futuro. Porque há muito de nós, sentimos receio de errar, o que é que os outros pensam sobre nós. E o PROV simplesmente mostra o caminho que devemos seguir nos nossos corações. É muito bom, é uma experiência muito boa que eu estou a passar. Eu sempre sabia que eu tinha potencial e que eu podia sair e fazer coisas, mas eu tinha esse sentimento que a maioria dos adolescentes não trabalham. Você fica muito louco, você sempre faz excuses, você não tem tempo, você tem muito trabalho. E isso me levou para trás e me fez rethinking o que eu estava fazendo. Isso foi uma coisa que marcou bastante, por diversos momentos eu tinha vontade de levantar na hora e fazer o que eu tinha para fazer, porque a motivação que o PROV dava era inacreditável. Eu acho que eu só não fazia isso porque o PROV era realmente muito, muito bom. E a gente tinha que ficar até o final para ver o que mais ele tinha para falar, o que mais a gente ia ganhar dali. E a gente realmente sai muito, mas muito diferente do que a gente entrou. E eu não queria que acabasse, se tivesse mais, sei lá, uma semana de encontros eu continuaria fazendo, porque é muito bom, muito bom mesmo.